Música Os museus interessados em participar da nona primavera dos museus devem fazer a inscrição até o dia 21 desse mês. Esse ano o tema é Museus e Memórias Indígenas, que vai ocorrer entre os dias 21 e 27 de setembro. O objetivo do projeto é promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros e assim aumentar o número de visitas e também intensificar a relação dos museus com a sociedade. Mais informações na página do Portal Brasil na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Música